Obrigado pela moral, mas é... Eu queria te fazer uma proposta. Faça. Vê se você é tão doido quanto eu. Última vez que eu vi isso, deu merda. Mas vai lá. Vamos fazer uma coisa, vamos bolar umas paradas aí. Em cima de futebol. Vamos dar um exemplo, por exemplo, dia 10 tem a final da Champions League. Aí, a gente junta o Flow Sport e o Canal GB, que é um canal de esporte. Eu, você, mais uns três ou quatro maluco. Tô dentro. E a gente fala um monte de merda, fica discutindo, falando de futebol, não sei o quê, não sei o quê. Ou depois de jogo do Brasil. Vamos. Isso, o Hidromel, o Bueno Wines, faz um crossover. É isso, o Hidromel, o Bueno Wines. Tô dentro demais. Aí a gente faz junto. Tô dentro demais. Aí um dia a gente faz aqui, outro dia a gente faz lá no meu estúdio no Rio. Sem problema. Outro dia aqui em São Paulo. Vai ser um prazer, Galvão. Mas não é prazer não, é pra... Mas mesmo que você não queira, eu vou ter muito prazer. É pra fazer sucesso, ganhar dinheiro. Rapaz, vai ser engraçado, um monte de maluco falando. Vai ser divertido, cara. Eu tô dentro demais. E, pô, obrigado, cara. Eu me sinto honrado por um convite como esse, cara. É isso, eu que me sinto aqui no programa que bate recordes mundiais de visualizações, de simultâneos, etc, etc, etc. Pra mim é uma honra. Obrigado, Galvão. Já fiz o esporte, agora tô aqui no flow. É, meu amigo. Então, ó, então se você quiser... Então é assim. Quinta-feira, seis horas da tarde, entra o Fala Galvão. Isso. Mandaram eu calar a boca. Eu nunca...